O Paulo Antônio Rodrigues Baima está ali, localizado na rua Marechal Costa e Silva, no bairro Castelo Branco. Gestor-geral Raimundo Donato Corrêa, gestora de junho da Atriz Elisângela Fernandes Martins, coordenadora pedagógica Arimete Peitosa Souza, modalidade de ensino fundamental do sexto ao rumo ano, que é Jair, funcionando os turnos, batadinho, refletindo o curso, em que esse partido nas um TNT, T3, no Cama, no TNT, no Cama, no TNT, 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 no TNT,